Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de pessoas que zombaram do sobrenatural. Aquele pessoal que é, isso aí não existe, esse aqui, não sei o que lá, e depois, ó, alguma coisa aconteceu, pode ter certeza. Bom, já vou pedindo para vocês deixarem o like nesse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, não se esqueçam também de dar uma fuçadinha na lojaassombrada.com.br e não se esqueçam que as lives de segunda a quinta, os relatos ao vivo são agora às nove da noite, acontecem às nove horas da noite de segunda a quinta, então nove horas da noite eu te espero lá no relato ao vivo. Belezinha? Dito isso, então vamos começar com os relatos de hoje. Pessoas que zombaram do sobrenatural. Você conhece alguém? Eu conheço, quer dizer, conheço a história que minha avó contava. Mas vamos lá, primeiro relato de hoje. Não brinque, cuidado, é uma moça que nos conta. E ela diz o seguinte, Eu sou sensitiva, porém o relato que vou contar aqui hoje é do meu esposo. É uma lição, que não devemos brincar com coisa séria. Pois é. Quando meu esposo tinha por volta dos quinze anos, ele tinha iniciado no seu primeiro emprego e estava todo empolgado e feliz nessa época. Porém, ele sempre foi muito brincalhão e gostava de pregar peça nas pessoas, sabe? Ele saia do trabalho por volta das dez da noite, chegando na vila onde ele morava por volta das onze e meia da noite. Quando descia do ônibus, tinha que caminhar por volta de uns quinze minutos até chegar em casa. Então, quando via alguma pessoa na rua, apertava o passo para alcançar essa pessoa. E quando chegava bem perto, ele arrastava o pé com tudo, fazendo um som bem alto. Como a rua estava deserta e silenciosa devido ao horário, o som se propagava, né? Então, a pessoa na hora levava um baita de um susto. Ele passava pela pessoa bem rápido e depois ele ria muito com as reações que as pessoas tinham com o susto. Ele fazia as suas próprias pegadinhas e ria lá sozinho. Mas, um belo dia, ele desceu como todos os dias e vinha andando. Quando viu um rapaz de capuz indo logo à frente dele. Então, colocou o plano em ação. Apertou o passo e já rindo, quando de repente, atrás dele, ele ouviu o barulho de pés arrastando. Assim como ele fazia para assustar as pessoas. Ele levou um baita de um susto, mas não olhou. Achando que seria algum conhecido que já tinha caído na trollagem dele em outra hora. De repente, ele já chegando mais próximo do rapaz de capuz que andava à sua frente. Ouviu novamente os pés arrastando, ainda mais forte agora. E mais próximo, atrás dele. Ele disse que sentia até a presença da pessoa perto dele. E disse que se arrepiou todo. Então, ele olhou para trás. E não tinha ninguém. Ele ficou com tanto medo que nunca mais pregou esse tipo de trollagem em ninguém. Bom, aí eu fiquei pensando. Será que foi um livramento? Pois o rapaz que ia à frente dele, talvez poderia estar armado. E poderia ter acontecido algo pior. A gente não sabe. Mas, graças a Deus, só sei que nunca mais ele fez esse tipo de brincadeira. Já pensou se ele pega e vai fazer essa brincadeirinha com algum bandido? Alguma coisa assim no meio da rua de madrugada? E a pessoa no susto vira e, sei lá, dá um tiro. Ou fica bravo, né? Pode ser? Ou algum espírito aí que vir e fala. Ah, você gosta de zoar os outros? Vou dar uma zoadinha em você. Né? É bem o tipo da história que minha avó contava. É que tem um... Minha mãe conta de um rapaz no sítio. Depois eu conto. Próxima história. Não zombe das coisas que você não conhece. Pois é. É uma moça que nos conta. O relato que vou contar aconteceu com meu pai. Na verdade, aconteceu com o pai da minha colega, Neide. O Leonardo. A Neide gosta muito da Umbanda. E, em especial, gosta muito de uma entidade que se chama Zé. E a maior parte da família da mãe dela gosta dessa entidade também. Eles trabalham não só para esse Zé, mas para outras entidades também. Mas o Leonardo não acreditava. Ele zombava da religião e das coisas que ele ouvia. Pera aí. Então, a Neide gostava da Umbanda. Entendi. Então, a amiga dela e o pai dela zombavam. É isso? Ele zombava da religião e das coisas que ele ouvia. Um certo dia, ocorreu uma festa na casa deles. E eles amam beber muito. Num determinado momento, algo aconteceu. A avó da Neide incorporou essa entidade, o Zé. E ele dava gargalhadas pedindo para chamarem o Leonardo. Ele foi todo debochado. E quando ele chegou na frente da entidade, essa deu uma gargalhada e falou o seguinte. Você não acredita mesmo em mim, pois agora eu vou te mostrar que eu realmente existo. Vá ter uma encruzilhada com 12 garrafas de bebida. Eu não me lembro a marca, mas pediu 12 garrafas de bebida. 12 garrafas de bebida de vidro transparente. A meia-noite em ponto. Chegando lá, você tem que fazer um círculo com as garrafas. Lembrando que as garrafas tinham que estar fechadas, tá? Lacradas. Beleza. Então ele fez. Comprou as bebidas, 12 garrafas. Esperou dar meia-noite e foi até a encruzilhada mais próxima. Fez o círculo com as bebidas. E ao se virar, ele escutou uma subiu. Quando ele olhou novamente, todas as garrafas estavam vazias. Porém continuavam lacradas, fechadas. Não tinham sido abertas. O Leonardo, na hora, saiu correndo do local. Chegando na casa dele, ouviu uma gargalhada. Desde então, ele não duvida mais. E nem brinca com essas coisas. É o que a gente sempre fala aqui. Se você não acredita, não zombe. Não desrespeite. Essa zombaria é um desrespeito a quem acredita, a quem segue. Então você não tem que mexer, você não tem que rir. Se não acredita, deixa pra lá. Deixa cada um com o seu. Simplesmente segue o teu caminho. Continuando, próxima história aqui. Tio Christian, não brinque com o que não sabe. É uma moça que nos conta. Eu venho aqui relatar um fato ocorrido com os meus pais, que será relatado aqui por minha mãe. Então a mãe dela contando. Em meados dos anos 70, a minha família, formada por meu pai, minha mãe e meus nove irmãos, nós morávamos no interior do Paraná. Nessa época, muitas famílias passavam fome e para conseguir um pouco de comida ou dinheiro, trabalhavam nas lavouras, nas roças. Naquela época, minha família e eu passamos muita fome, apesar de termos um tio que tinha muitas terras, chamado Christian. Normalmente, naquele tempo, para se conseguir o seu pedacinho de terra, tinha-se que tombar a terra. Tinha que tombar terra. Ou seja, os empregados carpiam um bom pedaço de terra para que fosse do seu patrão. E assim eram conquistadas as propriedades. É, só carpir um pedaço e já era teu? Quer dizer, do patrão? Bom, não sei. Tinha que tombar terra. Os empregados carpiam um bom pedaço de terra para que fosse de seu patrão. E assim eram conquistadas as propriedades. Meu pai ajudava Christian a tombar terras, sendo que foi falado ao meu pai que seria dado uma das terras a ele. E assim foi feito. Esperamos a pequena terra prometida pelo Christian e que nunca nos foi dada. Infelizmente, Christian era muito maldoso. Ele plantava muita coisa para vender, mas nunca nos dava nem uma fruta, nem que fosse podre. Ele sempre nos negava. Se pegássemos algo sem pedir, a gente chegava a passar mal. Olha que bicho ruim. Christian sabia da nossa situação difícil. Nós tínhamos apenas arroz para comer. E às vezes não tinha nada, nem arroz. Nós chorávamos de fome, mas o nosso tio nunca nos ajudava. Nem com uma fruta ele dava. Mas o tempo passou e o meu tio, quanto mais velho, mais apegado às coisas materiais ele ficava. Pois virou um grande fazendeiro da região. Algumas vezes, já casada, nós íamos visitá-lo. Quando eu já estava casada, íamos visitá-lo. E sempre esperávamos ele autorizar a nossa entrada em sua casa. Eu sempre ensinei as minhas duas filhas a nunca pegar nada sem pedir. Nem que fosse um copo d'água, elas deveriam pedir. No final de 2015, Christian faleceu, de causas naturais. Deixando suas três filhas para cuidar de sua fazenda. Em 2016, minha família e eu fomos visitá-las e dar nossas condolências, pois nós moramos longe. Chegando lá, minhas duas filhas foram na frente, caminhando de cabeça baixa. E meu marido e eu fomos comentando o quanto o tio Christian era apegado com aquelas terras. Próximo à casa que estávamos a caminho, havia outra casa de madeira, muito velha, típica do Paraná. Onde eram guardados os maquinários de colheita que pertenciam ao Christian. Meu marido e eu olhamos para aquela casa e começamos a zombar e comentar coisas de apego material, falando que o tio nunca vai sair dali, dentre outras coisas provocativas. Uma das minhas filhas olhou para trás e nós paramos de falar isso. Passamos a tarde naquela fazenda e ao pôr do sol, fomos para a casa do meu pai, onde estávamos hospedados. A casa do meu pai foi toda construída em madeira e existe um quintal grande que não tem pedras, apenas uma grama fofa e cortadinha. Nos arrumamos para dormir, pois dividimos o mesmo quarto e normalmente minhas filhas têm dificuldade para dormir lá, pois, por ser uma casa velha e de madeira, elas temem pelas baratas e outros insetos chatinhos, sabe? Mas naquela noite as duas mal colocaram a cabeça no travesseiro e já dormiram. Após nos posicionarmos para dormir, os barulhos começaram. O primeiro barulho era de uma pedra bem grande que foi arremessada na parede do nosso quarto, pelo lado de fora, chacoalhando a parede. Eu dei um pulo da cama, meu marido, meu pai e eu fomos rapidamente olhar o quintal para ver quem que estava fazendo isso. Podia ser algum ladrão, mas não achamos nada. Olhamos todo o quintal que é completamente aberto, entramos até o galinheiro e nada. Muito menos achamos alguma pedra grande ou pequena, nada. Avisamos o vizinho para ficar em alerta também e voltamos para a cama. Mal deitamos e o segundo barulho de pedra novamente, porém agora mais forte ainda. Corremos novamente para ver e nada. O frio e o medo já tomavam conta de nós, sendo que era dezembro e não fazia nem um ventinho. Ah, dezembro, calor, não tinha nem um vento e eles estavam com frio. Nisso eu já me toquei, que mais cedo tínhamos brincado com o tio Christian e não deveríamos ter falado nada. Eu disse isso ao meu marido e ele não ligou muito, então voltamos a nos deitar. Foi a conta de apagarmos a luz e escutamos o pacote de arroz cair no chão da cozinha. Parecia que o pacote estava muito alto, pois fez um barulho mais forte, sabe? Imediatamente a gente foi na cozinha que ficava em frente ao nosso quarto e não havia nada no chão. Então eu me ajoelhei junto com o meu marido e pedimos perdão. Oramos pela alma de quem quer que fosse, que pudesse nos deixar em paz. Após essa oração, ouvimos os latidos dos cachorros. Eles avançavam e recuavam, chorando, até sumir o barulho dos latidos. Após todo o acontecido, não pregamos mais os olhos. E detalhe, minhas filhas não a acordaram e nem se mexeram em nenhum momento com esses barulhos. No dia seguinte, esperamos ouvir alguma coisa delas, questionando os barulhos e tal, mas nada. Nada. Esse foi o relato dos meus pais, ela está dizendo aqui. E foi para... Isso aconteceu para eles aprenderem a nunca zombar ou brincar com o que não sabem. Não só para eles, mas para muita gente que anda fazendo o mesmo. Tipo, zombadas pessoas. Eles estavam meio que zombando do tio, que já tinha morrido, né? Falando, ah, filho, do jeito que era apegado, nunca vai deixar essas coisas aqui, não. Não sei mais o que que eles falaram, né? E parece que pode ser que o tio realmente ficou meio bravo com aquilo, se ele estava por ali. É, tem que se tomar cuidado, né? Às vezes a alma está por ali mesmo, vai ficar meio brava. Mas a melhor coisa é se fazer, se realmente tem uma pessoa nessa situação. Porque acontece mesmo, tá? A pessoa é muito apegada, morre, continua apegada. É fazer uma oração mesmo para a pessoa desapegar, seguir o caminho dela. Que não é bom para ela, né? Próxima história. Insultando os mortos. Olha lá, mais um, né? E é o moço que nos conta. A minha avó tem uma fazendinha, perto de uma cidade do interior. E uma tia minha, Letícia, vive lá também. No final de 2015, eu fui passar o Natal lá, nessa cidade. E me hospedei na casa dessa minha tia, Letícia. Para chegar na casa dela, tínhamos que passar pelo cemitério da cidade. Depois de acordar na casa da tia Letícia, de acordar, não, depois de me acomodar na casa da tia Letícia, a filha dela, a minha prima Daniela, me ofereceu um tour pela cidade. Como a cidade era tão pequenininha, poderíamos andar por ela em toda sua extensão, então, em questão de 20 minutos... Não, peraí. Como a cidade é muito pequena, poderíamos andar por ela em toda sua extensão, em questão de 20 minutos. Então, nós aceitamos o tour e fomos. Foi eu, minha irmã, Melanie, e as vizinhas, que eram amigas da Daniela. Na volta desse tour pela cidade, Daniela resolveu parar bem em frente ao cemitério. Segundo ela, era um lugar que geralmente ficava aberto e que era legal brincar ali. Ai, que delícia, né? Brincar no cemitério. Quando encostamos no portão, percebemos que estava trancado. Daniela, descontente com a situação, resolveu se pendurar no portão do cemitério e gritar diferentes insultos aos mortos. Como uma demonstração da coragem dela. Nada aconteceu. Mas ficou assim... Nada aconteceu, mas desconfortável, a Melanie pediu pra gente ir embora. Na volta, conversei disfarçadamente com a Daniela. Quem gritou foi a Daniela, né? Isso. A Melanie ficou desconfortável, assim, pediu pra ir embora. Na volta, conversei disfarçadamente com a Daniela e combinamos de pregar uma peça, dar uma trollada nas meninas. Ela ia fingir que estava possuída e correria atrás da gente. Chegamos em casa, fomos colocar o plano em ação. Só que algo que começou como uma zoeira, tomou uma proporção inesperada. No começo, a Daniela estava fingindo, como o planejado. Mas, de repente, a voz dela mudou completamente. E ela dizia assim... Eu esperei por vocês. Sabia que viriam. E ela também quebrou o galho de uma árvore e começou a nos açoitar com ele, de um jeito que estava realmente machucando. Tentei falar com ela que aquilo não era o combinado, mas ela seguia repetindo a mesma frase, batendo na gente. Chegou num ponto que a Daniela simplesmente caiu. E quando a gente foi falar com ela, ela perguntava o que tinha acontecido. E também reclamava bastante de uma dor de cabeça muito forte. Nós entramos em casa e ela foi deitar, porque não estava se sentindo bem. A dor de cabeça da Daniela começou a piorar, piorar. Então, eu sugeri que ela fosse tomar um banho para ajudar. E assim que ela entrou no banheiro e encostou na porta, ela começou a fazer uns barulhos esquisitos. Tentei abrir a porta, chamei a tia Letícia, mas a porta que a Daniela não tinha trancado, ela não trancou a porta, a porta não abria. Nem com reza braba. Os barulhos, então, pararam e a Letícia teve que chamar... Ah, ela encostou só a porta do banheiro, aí começou esses barulhos lá dentro e ninguém conseguia abrir a porta do banheiro. Bom, os barulhos pararam. E aí a tia Letícia teve que chamar uma pessoa para arrombar a porta. Quando nós abrimos, Daniela estava caída no chão. E aí eu expliquei o acontecido para minha tia Letícia e ela foi orar e dar um banho na Daniela. Depois disso, ela ficou bem, mas continuava sem se lembrar o que tinha acontecido. As mães das vizinhas vieram mais tarde pedir explicações dos machucados nas filhas delas. E a minha tia explicou a situação e se desculpou. Eu sei que depois desse dia, Daniela nem sequer olhou mais para o cemitério. Nunca me esquecerei de como ela mudou depois disso. No momento em que a brincadeira se tornou realidade e ela começou a ir atrás da gente de verdade. Ah, nunca vou me esquecer de como ela se transformou. Acho que é isso que está querendo dizer aqui. Nunca vou me esquecer do jeito que ela se transformou no momento em que a brincadeira não era mais brincadeira. Ficou real e ela começou a ir atrás de verdade, para bater de verdade com o galho. E falando aquelas palavras com uma voz muito diferente. É, gente. Não é coisa para se brincar. Brincar que está possuído. Esse negócio de fazer essas brincadeiras de assustar os outros. Tem vários outros relatos aqui no canal desse tipo de brincadeira que não dá certo. Não é legal brincar com o lado de lá. Próxima história. As palavras têm poder. É um moço que nos conta. Eu sou de uma cidade pequena do interior e morei com os meus avós maternos desde pequeno, até completar 21 anos e morar sozinho em outra cidade. Na minha juventude, lá pelos meus 15 anos, estava eu lá na casa dos meus avós. Era um dia normal, como todos os outros. E quando chegou a tarde, veio um tio fazer uma visita. Ele ia direto em casa e esse meu tio é evangélico. Nessa tarde, meu tio viu que eu estava passando e falou Vamos para a igreja hoje? Eu ainda respondi Que igreja, que nada! E continuei andando, fazendo aquele debochinho, sabe? Debochezinho aqui. Depois ele foi embora. E as horas foram passando até que anoiteceu. Tava ali tudo tranquilo, até chegar a hora de dormir. Eu fui para minha cama, me ajeitei, me enrolando nas cobertas. Minha avó apagava a luz toda noite. E assim nós dormíamos mais rápido. Estava eu lá dormindo, não me recordo o horário do acontecido, Mas na calada da noite, umas mãos começaram a puxar os meus pés por cima da coberta. Eu, naquele momento, comecei a espernear e comecei a gritar. E a coisa segurando os meus pés. Gente, eu quase morri. Meus avós se levantaram, acenderam a luz e foram ao meu quarto. Perguntaram o que tinha acontecido. Então eu falei que tinha uma coisa puxando os meus pés. Meu avô me trouxe um copo de água com açúcar, eu bebi. Ele esperou me acalmar e depois fomos todos dormir novamente. Eu demorei um pouquinho para dormir, mas dormi. No outro dia minha avó falou que aconteceu aquilo comigo porque eu tinha debochado da igreja. Então ela me fez ir assistir uma missa, pois eu sou católico. Eu fui e nunca mais fiz deboche das coisas de Deus. Então, será que essas coisas vêm por causa disso? Agora, como eu fui puxar o pé, aí você debochou da igreja, eu vou puxar seu pé. Ai, gente, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Coincidência, eu também não acredito, mas justo no dia que ele fez isso, o negócio puxou o pé dele. Ai, não sei. Será que o tio ficou chateado dele falar daquele jeito sobre a igreja e aí de tanto o tio mentalizar algo, talvez do tipo, é, ele vai ver, ele fica debochando, não quer saber da igreja, ele vai ver o que vai, sabe? Aquele pensamento que às vezes acaba criando vida e vai lá atormentar a pessoa. Não sei, gente. Mas, como eu disse, tem várias histórias desse lance, desses debochezinhos aí com a espiritualidade, né? Vamos aqui para o próximo, olha só, já está chegando ao fim. Próximo e último relato desta coletânea. A Maldição do Despacho. É uma moça que nos conta. Desde criança, eu amo assuntos sobrenaturais. A minha família é toda kardecista e a minha avó, por muitos anos, foi dirigente de casas espíritas. Como boa professora e contadora de histórias, eu tenho inúmeros casos sinistros contados por ela. Vou relatar uma história real aqui, que aconteceu no interior de Minas Gerais, por volta dos anos 70. A minha mãe, inclusive, que era mocinha na época, lembra desse caso e o acha bastante assombrado. Havia um garoto, que morava na vizinhança da minha avó e era colega de brincadeiras dos meus tios. Irmãos mais novos da minha mãe. Meu avô sempre foi amante dos animais e sempre ensinou a todos da família a amar os nossos irmãozinhos da fauna. Bem como sempre cuidar deles e nunca maltratá-los. Mas uma coisa que esse garoto fazia e que incomodava muito as outras crianças, inclusive os meus tios, era maltratar os animais. Uma vez a cachorrinha da casa dele deu cria e por uma simples maldade, quando os cachorrinhos tinham por volta de dois meses... Eu não posso falar, senão vira proibidão. Mas ele... Ele tirou as patinhas dianteiras de toda a ninhada e jogou no rio que corta a cidade e ficou observando se os cachorrinhos iam nadar ou não. Resultado, todos morreram afogados. E não era só maldade com animais, não. Ele também era muito desrespeitoso com os pais e com os demais adultos. Gente, uma criança... Se pegar uma criança que faz esse tipo de coisa, já leva num psicólogo, psiquiatra pra acompanhar. Porque isso não é normal, não. Então, ele era muito desrespeitoso com os pais e com os demais adultos. Podia ser considerado uma criança sem limites. Pois bem, algum tempo depois desse episódio, ele deveria ter por volta de seus 16 a 17 anos e voltava da escola com alguns colegas numa noite de sexta-feira. Era aproximadamente umas 10 e meia da noite quando eles passaram por uma encruzilhada e viram um despacho completo. Farofa, galinha preta, sangue na tigela de barro, velas pretas e vermelhas e tudo mais que se tem direito. Então, os colegas receosos atravessaram a rua, mas o valentão continuou. E quando se aproximou do despacho, ele começou a rir, dizendo que era bobeira. Os colegas o alertaram a não mexer ali. Mas ele, que nunca recebeu ordens de ninguém, ninguém manda ni mim, simplesmente chutou todas as oferendas e tripudiou em cima dos objetos. Os colegas acharam ele louco, mas nada disseram e todos seguiram para suas casas. Algum tempo após chegar em casa, ele foi acometido por uma dor de cabeça terrível e acabou sendo levado para o hospital. Nenhum médico conseguiu descobrir o que era e nenhum remédio aliviava aquela dor. A mãe dele dizia que ele urrava de dor e nada fazia passar. Horas depois, ele entrou em um coma profundo, sem explicação. Nenhum exame acusava nada, mas ele ficou assim em coma por 10 anos. Um dia, do nada, ele acordou e teve que passar por todo aquele preparo para voltar à vida normal. Ele não tinha nenhuma lembrança do período em que esteve em coma. Uns dois anos depois, já retomando a vida normal, ele conheceu uma moça. Os dois namoraram um tempo e depois se casaram. E para a alegria de todos, veio o primeiro filho. Porém, durante a gravidez da esposa, ele ficou meio perturbado. Ouvia vozes, saia andando no meio da noite, não dormia. Ele agia como um louco. No dia em que o filho dele nasceu, após o parto, ele entrou no quarto para ver a esposa e para conhecer o bebê. Pegou a criança nos braços, olhou para ela e começou a chorar. Ele devolveu a criança ao berço, saiu correndo do quarto e já na porta do hospital, ele deu um grito agudo, um misto de dor e terror e caiu morto. Ninguém nunca soube explicar o que aconteceu com ele. E na época, os recursos da medicina eram escassos. Não se tinha muitos exames que descobriam, que pudessem descobrir alguma doença ou algo do tipo. Mas os antigos do bairro, incluindo a minha avó, diziam que isso era castigo das entidades. Não só pelas maldades que ele praticava quando criança, como pelo desrespeito com a crença dos outros. E tudo começou no dia em que ele chutou aquele despacho. Ai gente, vai saber, eu não duvido não. Não duvido. A gente já contou outros relatos aqui desse tipo de... Eu lembro de uma moça que havia uma lenda no escritório onde ela trabalhava. Não sei, é mais ou menos isso. Vocês talvez lembrem melhor do relato do que eu. E, não sei, o pessoal tinha medo, comentava e sabia que esse lugar era assombrado e não sei o quê. Eles falavam que antes aqui eles penduravam corpos, não sei, uma coisa assim, sabe? E ela, tipo, ai meu Deus, ai que besteirada e tal. E um dia ela precisou ficar até mais tarde. Aí eles falaram assim, ó, tá vendo o buraco dessas lâmpadas? Em cada buraco dessas lâmpadas, cada lugar aqui, era um corpo que ficava pendurado, tinha um gancho, sabe? Uma coisa assim, que ali era um, não sei, que aconteceu alguma coisa ali naquele lugar, depois virou escritório. E ela, ai gente, pelo amor de Deus, isso aí é bobagem. E riu, falou, olha lá, o corpo vai cair em cima de você, não sei o quê. Começou a rir e tirar sarro dos meninos que tinham medo dessa história. E aí um dia ela precisou ficar até mais tarde no escritório pra terminar os trabalhos, ficou sozinha lá. E aí ela disse que olhou no chão, tinha uma pocinha de um líquido esquisito, um negócio. Não sei se ela pisou, o que que foi, ela passou a mão, não sei, ela disse que aquilo fedia, fedia a carniça. Vocês lembram desse relato? É, fedia por carne podre. Aquilo lá, aí ela falou, gente, mas da onde caiu isso, sabe? Aí quando ela reparou, foi bem do lugar de uma lâmpada. Bem no, mas ela ficava, olhava, não tinha nada pingando, não sei, sabe? Ela chegou até da ânsia de vômito, ela falou, de tão fedido que era aquele, aquela coisa que tava, surgiu ali do nada. Eu não sei se ela escutou alguma coisa, sei que no fim ela saiu correndo de lá, desceu correndo, nem fechou direito o escritório, sei lá. Aí ela ficou, gente, eu zombei dos meninos sobre essa história, será que era realmente algum lance de, sabe, aquela coisa pingando de algum corpo? Ai, não sei. Sei que é uma que tomou um susto depois de zombar do medo dos meninos ali do escritório. Outro caso que minha mãe conta é de um rapaz também lá no sítio. Ela vai lembrar o nome da pessoa, eu não sei. Mas ele também, quando tava voltando, não sei, de algum lugar lá no sítio, voltava em turma, sabe? E eles vinham andando e ele vinha na frente das pessoas pra se esconder num arbusto e na hora que as pessoas passavam ele ficava jogando pedra pra assustar as pessoas. E ficava escondido, tipo, a pessoa ficava, nossa, quem tá jogando pedra? Da onde tá vindo isso, sabe? E um dia ele foi fazer isso e antes dele jogar a pedra, ele tomou pedrada nas costas. E olhou, olhou, não tinha ninguém, não tinha nada, aí ele ficou assustado e tal. Então, não sei, né? Tem uma outra história também de cemitério, mas essa eu não vou lembrar direito. Mas é algo assim também, a pessoa se escondia, sabe? Pra assustar os outros no cemitério. Ai, ai, ai. Fosse assim esse pessoal das pegadinhas do Silvio Santos, a pessoa aí é todo mundo. Ai, não sei, eu sei que tem algumas pessoas que realmente zombam e tomam a delas. Outras já zombaram, nada aconteceu. Eu não sei qual é o critério, mas o que eu sei é uma coisa. Respeito é bom. Se você não acredita, só fica na sua. Você não acredita, entendeu? Não precisa zombar de quem acredita. Não precisa zombar da outra religião. Ou, né? Cada um acredita no que quer ou tem medo daquilo. Às vezes a pessoa tem medo porque ela realmente tá experienciando, tendo uma experiência com aquilo que pra ela é aterrorizante. Pra você pode não ser, pode ser babaquice, mas respeita o medo da outra pessoa. A gente tem que respeitar, respeitar até o medo da outra pessoa. Porque é dela, é ela que sente, né? Então, não adianta você, ai, que besteira, hahaha, tá com medo disso. Ai, ai, olha lá, com medo de... Mas é o medo dela, não é? Então, procura entender. Então, na verdade, o que fica aqui é o respeito, né? Então, essa zombaria acaba sendo um desrespeito, tanto ao sobrenatural, quanto aos mortos, quanto às crenças, quanto aos medos das pessoas, né? Essa zombaria que é um desrespeito. Então, pessoal, não vamos zombar ou quer arriscar ou desrespeitar, né? Ok? Então, espero que tenham gostado dos relatos de hoje. Se tem alguma história parecida, manda pra gente. Deixa aqui a sua história também nos comentários, tá? Que a galera vai dividindo aí, nossa, uma vez aconteceu com fulano, aconteceu comigo, é, fulano. E a gente tem várias histórias desse povo que zomba de uma coisa e toma depois a dela, né? Então, é isso, pessoal. Um beijo pra vocês, a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!